A nossa gente tá cansada de conversa Quer a mudança, quer agora, tá com pressa O nosso povo quer poder participar Vambora, embora, vamos juntos, vamos nessa É, 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 Edmilson Novas ideias para a nossa Belém É, 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 é Edmilson Vem minha gente, vem você também Edmilson, voto 50 Que ele é do bem É, 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 é Edmilson O homem é bom, é corajoso, esse conhece Melhor prefeito, nosso povo não te esquece Ele é guerreiro e pelo povo vai fazer Corre com a gente, eu voto nele, pode crer É, 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 Edmilson Novas ideias para a nossa Belém É, 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 é Edmilson Vem minha gente, vem você também Edmilson, voto 50 Que ele é do bem É, é, é Edmilson 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 Edmilson